Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. Em sua primeira reunião do governo Dilma Rousseff, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, determinou uma elevação de meio ponto percentual na taxa básica de juros da economia. O governo diz que a medida é necessária para combater a inflação, já que a taxa do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, de 2010, fechou em 5,91%, índice que fugiu do centro da meta fixada em 4,5% pelo mesmo COPOM. O mercado financeiro parece festejar a alta da Selic, principalmente porque há um sinal de que ela vai continuar a subir nos próximos meses e cada meio ponto de alta significa mais 10 bilhões de reais por ano que saem do governo para os bancos. Para discutir a eficiência e eficácia da política de juros altos sobre o controle da inflação, o Agenda Econômica conversa hoje com o economista Newton Marques, professor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília, UNB, e conselheiro também do COFECOM, Conselho Federal de Economia. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Professor, muito obrigado pela sua presença nos estudos da TV Senado. Professor, em si, essa decisão do COPOM de elevar em meio ponto percentual a taxa de juros, que já é bastante elevada no Brasil, elevando de 10,75% para 11,25%, é uma decisão acertada? Bom, sob o ponto de vista do sistema de metas de inflação, ninguém tem dúvida que isso daí está definido, determinado pelo governo, pelo decreto presidencial, que compete ao Banco Central, o Banco Central, maneja a taxa básica de juros para atingir a meta de inflação. E o Banco Central colocou que a prioridade é o centro da meta. Então, qualquer estimativa que se distancie do centro da meta, ele maneja a taxa básica de juros. Agora, se nós olharmos para o diagnóstico da inflação, que essa que é a questão que eu considero relevante, eu acho que foi precipitado. Então, essa decisão, eu acho que deveria ser aguardada caso houvesse as pressões de demanda, que é essas que levam o que o Banco Central eleve a taxa básica de juros. Explica um pouquinho para a gente essa questão da meta de inflação. Como é que funciona o sistema de metas e por que essa vinculação tão estreita no Brasil com a taxa de juros? Está certo. No passado, só para a gente fazer um parênteses aqui, no passado, nós tínhamos dificuldade, o Brasil, a economia brasileira, os governantes, enfim, os ministros de fazenda tinham dificuldade em controlar a inflação, porque além de ser uma inflação inercial também, que era uma questão teórica, acadêmica, tinha também que utilizar vários instrumentos quase que simultaneamente para resolver a questão da inflação. Então, não tinha um instrumento adequado para resolver o problema da inflação. Então, a teoria econômica nos diz que a política monetária é o instrumento mais adequado para controlar a inflação. Por quê? Porque atua sob o consumo. Inflação é vista justamente como um descontrole do ponto de vista de você ter o poder aquisitivo sendo depreciado. Então, todas as vezes que a inflação, que é vista como fosse uma luta entre os agentes econômicos, é um conflito. O professor Dessa sempre chamava a atenção, que é um conflito distributivo. E aí nós, economistas, desenvolvemos. Tem inflação de demanda, tem inflação de oferta, tem inflação de markup, tem vários tipos. Então, nós utilizamos, o Banco Central, o governo, utiliza tudo como se fosse inflação de demanda. Então, basta ter um aumento, um excesso de demanda, e que é, obviamente, adequado, utiliza-se o manejo da taxa básica de juros. E onde entra o sistema de metas aí? Bom, aí quando adotou-se o sistema de metas, trabalha-se com intervalo. Então, quando o IPCA está flutuando nesse intervalo, está tudo bem. Mas convencionou-se de que ele tinha que ficar no centro da meta. Então, quando ele se aproxima do limite superior, é acendido o sinal vermelho, o amarelo, no Banco Central, para manejar a taxa básica de juros. E como é que é esse mecanismo? Que é essa que é a discussão entre nós, economistas. Quais são os mecanismos de transmissão da política monetária? Como é que isso vai atingir? Porque se há aquela discussão, vai atingir na taxa básica de juros, mas não atua na taxa de juros do consumidor, na ponta. Entendeu? Como é que você vai fazer? Mas os agentes econômicos sabem que todas as vezes que for tomada medida sobre a taxa básica de juros, isso vai afetar de alguma forma. Não se sabe o quanto tempo leva. Aí fica aquele negócio, leva três a seis meses. Então, quando você está falando de inflação hoje, você está imaginando que as medidas vão impactar daqui a três a seis meses. Então, você imagina se o Banco Central errar a mão. O que acontece? Vamos supor, no caso da inflação de alimentos, que nós estamos imaginando, as coisas se normalizam e ele aí ataca. Aí, com isso, ele dá uma freada na economia, quando, na verdade, foi uma decisão equivocada no ponto de vista da discussão. Apressada. É, entendeu? Eu não sei se ficou claro essa explicação com relação ao sistema de metas de inflação. Agora, o Banco Central poderia dizer assim, olha, eu não tenho nenhum problema porque vocês me deram o dever de casa. O Conselho Monetário Nacional é que determinou que a meta de inflação é essa. Então, eu tenho que cumprir. Se eu não cumprir, eu tenho que prestar contas ao Congresso. Mas, ainda falando em sistemas de metas, nós temos aí, pela leitura do boletim do Banco Central, uma explicação de que quando há descompasso entre o sistema de produção, o sistema produtivo e a capacidade de consumo, é preciso fazer o ajuste via taxa de juros para que esse descompasso seja sanado. Então, sacrifica-se ou o consumo, ou a capacidade de produção, ou as duas, para que o sistema de metas seja. Mas, nunca se pensa no sistema de metas, em questioná-los. Será que ele está certo? Ou seja, é a realidade que deve se ajustar ao sistema de metas? Não se pode pensar em outras providências para evitar um risco de explosão inflacionária, que, aliás, não está ainda sob descontrole. Não há ainda visão de descontrole inflacionário ainda. Não se pode pensar num outro procedimento? Mas, sempre que eles alegam, quando a gente começa a discussão, que eu acho que é uma que é relevante, dizer assim, mas não deu certo esse tempo. Não interessa o custo. A gente costuma dizer assim, olha, mas o custo foi alto. Você entendeu? Mas, tudo bem. Aí, com isso, se tecem muitos elogios, por exemplo, ao presidente Meirelles, ao ex-presidente Meirelles, por conta disso. Apesar de que o Banco Central é um colegiado. Não é nem a figura de uma pessoa. Mas, é claro, que encarna, obviamente, a instituição. Mas, essa questão, eu acho, Roberto, é que nem a questão do câmbio flutuante também. As pessoas, quando querem falar nisso, não, mas isso aí não se mexe, não, porque o time está ganhando. E, talvez, você tem que... A economia tem uma dinâmica. As pessoas não têm que ser once for all, entendeu? Eu acho que é válido essa discussão. Agora, nós economistas sempre falamos assim, não, as coisas estão indo bem, para que mexer? Mas, se o sistema de meta de inflação, para funcionar adequadamente, são em países que têm a economia organizada. Você imagine, por exemplo, se a China resolvesse adotar um sistema de meta de inflação. Teria dificuldade. Apesar de que você fale, mas como é que está dando certo? A gente tem que estudar para ver, porque se existe um grau de resiliência, que até é um termo muito utilizado, do elástico, que vai... Se a economia comporta isso, ela consegue esticar e recuar com... Então, acredita-se que a nossa economia também tem um grau de resiliência. Mas não se discute isso. Então, eu acho que é muito oportuno isso que você colocou, porque mesmo que tenha dado certo, num momento como inflação de alimentos, e aí? Nós vamos sacrificar o quê? Você acha que uma elevação da taxa básica de juros, os agentes econômicos pisarem no freio, isso daí, por conta da inflação de alimentos, é adequado? Professor, eu queria... Vamos discutir um pouquinho mais essa questão da eficácia, né? Quer dizer, qual de fato... Porque muita gente se questiona, muitos analistas e até economistas questionam, na questão dessa verdade absoluta. Eu mexo na taxa de juros, aumento a taxa de juros e a inflação cai. Quer dizer, até que ponto é eficaz essa medida de subir o juros e se contém a inflação, tendo sim em vista que a inflação vem decorrente de um aumento de commodities, aumento de preço de alimentos e que você está mexendo em uma taxa de juros que, se ela tiver alguma repercussão na ponta, lá para o tomador, que já paga juros absurdos de cento e tantos por cento, e não de 11,75, nada disso. Isso aí não é juro para mercado. Quer dizer, eu juro que o mercado cobra de quem consome uma geladeira, de quem consome um carro, de quem consome um eletrodoméstico, um computador. São juros muito mais elevados, acima de 40% ao ano, 80% ao ano. Você compra uma e paga não sei quanto, paga duas, e leva uma geladeiração. E se você for para o cartão de crédito, aí não se compara, aí o juro perde de vista 200%, 180%. Então, quer dizer, até que ponto existe realmente a eficácia dessa política? Ela é incontestável? Você mexe na taxa de juros e a inflação cai, independentemente de que se o juro na ponta vai subir ou não, que no caso aqui, por exemplo, não vai subir porque já é elevado demais. Essa é uma discussão que, conforme o Beto estava colocando, o sistema de meta de inflação. Qual é a eficácia de você fazer o manejo da taxa básica de juros? É justamente que eles falam até um jargão, looking forward. Você olha para o futuro, as expectativas com relação ao futuro. Então, todas as vezes que há uma elevação na taxa básica de juros, os agentes econômicos reprogramam toda, entendeu? Então, se alguém iria consumir, vai repensar. Se alguém iria investir, vai repensar, entendeu? Então, essa decisão, esse manejo é com relação a isso. A expectativa. A toda a expectativa. Por isso é que fica essa discussão. Pô, mas será que não é cedo demais para mudar isso daí? Por quê? Porque o mercado está pedindo para o Banco Central elevar a taxa básica de juros. Porque aquelas estimativas todinha que o Banco Central acompanha mostram, o relatório de mercado, que eles estão pedindo isso daqui. Então, se não satisfizer o mercado, o que o mercado faz? Ele vai para o mercado futuro, vai mexer em juros e vai dizer assim, então é amanhã, quer dizer, no futuro, é que eles vão mexer. Então, vamos logo começar a mexer também nas estimativas do juros futuro. Quer dizer... Deixando essa discussão, que é sumamente importante, que é se é sistema de metas ou sistema de mitos da inflação, nós temos que entrar nessa discussão que o Elival estava aqui tocando, que dá eficácia, porque você vai aumentar a taxa de juros para o conjunto. No entanto, se a pressão está vindo num setor localizado de alimentos, você está aumentando o preço via crédito mais difícil para a compra de motos, geladeira. Então, vai desestimular o crescimento econômico, desestimular a produção, desestimular a indústria, que está reclamando. A CNI soltou um documento e está reclamando. Quer dizer, será que é justo, metodologicamente, você atuar dessa forma, usar um procedimento quando a economia tem todo um outro componente, que não é aquele que está tendo uma pressão que pode ser momentânea, porque alguns alimentos estão até apresentando sinais de baixa no Brasil, independente da especulação lá na Bolsa de Chicago, que a economista Maria de Conceição Savalho chama de Bolsa de Especulação de Chicago. Não seria, então, um método meio assim, para um setor você utiliza algo para tudo, que atinja a indústria? Não é problemático isso? É, mas veja bem, para os economistas, eles têm dificuldade, têm instrumentos que podem ser direcionados para aquilo. Então, em geral, se toma uma medida como em geral. É que nem com relação quando você tem um crescimento muito acelerado. Existem alguns setores que são mais dinâmicos. Eu estava observando, por exemplo, o papel e papelão, indústria, está crescendo a taxas violentas. Em geral, é chamado de lead indicator, é um indicador de antecedente. Ou seja, se ele mostra que tem um crescimento muito grande, isso é sinal de que, porque como é que alguém perde demais papel e papelão? Está trabalhando a plena capacidade. Então, esse tipo, isso é uma coisa que preocupa. Então, você tem setores, se você for observar, por exemplo, a sondagem conjuntural que trabalha com o nível de capacidade produtiva dos setores, é uma pesquisa. Mas você vai ver que tem uma diferença muito grande. Tem setores que estão abaixo de 70, outros que estão próximos de 90 ou acima de 90. Então, fica difícil para a autoridade, para os economistas, dizer assim, isso aqui é para aquilo ali. Em medicina fica fácil para o médico dizer que o remédio vai atingir aquilo ali. Mas em economia você tem essa dificuldade, Beto. Mas a economia é desorganização da economia mesmo, não é a economia emergente que está crescendo. De repente, aconteceu que você viu que houve um deslocamento de uma mobilidade social muito grande. Então, classe C e D cresceram demais e acabaram demandando certas coisas. Se você não der uma segurada nesse indeterminado setor chamado de ponta dinâmico, os outros não vão acompanhar. Então, por isso é que tem, eu concordo com você, mas infelizmente nós ainda não conseguimos resolver numa economia desorganizada ainda e emergente esses problemas. Agora, falando em economia, como o senhor chama, de economia desorganizada, nós temos aí um elemento seguinte, se houvesse o estímulo, uma maior presença da indústria nacional, das empresas nacionais, estatais e privadas nessa economia, portanto, reduzindo a remessa de juros, de lucros, a compra de insumos, se uma coisa pudesse ter maior planejamento, isso seria algo a ser estimulado do que a dependência de empresas multinacionais, estrangeiras, nos setores pontas da nossa economia hoje, que é um fator quase que, dada problema de câmbio e outras oscilações, de difícil planejamento. Como é que o senhor vê por essa linha? É verdade, você colocou num ponto que eu também acho que é muito importante destacar, que é justamente a questão dos oligopólios, o poder de mercado. O poder de mercado, os cartéis, isso é uma coisa que incomoda e você não vê uma política deliberada nesse sentido. Então, fica-se utilizando a política monetária para tudo, quando na verdade você teria que atuar, porque preços também, eles têm impacto também por causa do poder de mercado. Então, não adianta uma elevação da taxa básica de juros impactar em determinados setores, se você não combater e ter uma política setorial que desenvolva justamente isso que você falou, a indústria nacional e tal. E muitos economistas veem como um retrocesso quando você sugere determinado tipo de medida como essa, que acham, não, os chamados liberais ou neoliberais, tem que deixar a economia se sustentar por si própria. E tem esses problemas, que não é uma política monetária que vai resolver o problema quando você tem o poder de mercado. Você tem que realmente ter uma política que a gente espera que os governos, que têm que tomar essa decisão. É uma decisão corajosa atuar sobre isso daí, que você não vê em países emergentes esse tipo de preocupação, deixa para Deus dará. E aí, obviamente, que se tratar os desiguais igualmente, não tem sentido. Professor, pegando um pouquinho o raciocínio do governo, a gente queria entender a medida no aspecto da liquidez da economia. Quer dizer, quando você eleva a taxa de juros, o governo vai captar mais títulos públicos, quer dizer, vai retirar mais dinheiro do mercado. Mas como o governo gasta muito, ele acaba devolvendo esse dinheiro para o mercado, porque ele gasta esse dinheiro, ele não esteriliza esse dinheiro que ele arrecada, através da emissão de mais títulos públicos, atraídos por uma taxa de juros mais elevada. Então, como é que fica essa questão da liquidez da economia perante essa medida? Ela é inócua perante a liquidez? É, aí você colocou num ponto que é também controverso. A gente costuma dizer para cada dois economistas existem três opiniões distintas, então você imagina, que é justamente a política fiscal e a política monetária. Então, o Banco Central se preocupa com política monetária e a política fiscal é o governo. Então, o Banco Central age como se fosse independente mesmo, tem autonomia para dizer ao governo, se você vira, aí você fala, pô, mas o Banco Central é o governo ou não é? Mas ele fala assim, eu tenho que me preocupar com a política monetária, então eu vou elevar a taxa básica de juros, você que corte os gastos, porque se você não fizer o ajuste, não adianta nada eu tirar essa liquidez daqui, porque justamente você do outro lado está devolvendo, está certo? Então, fica essa discussão. Mas eu só para fazer rapidamente, que eu sei que esse tema é um tema que as pessoas às vezes entendem, que o Banco Central tabela a taxa de juros, ele não tabela, ele tem uma meta, é a meta da Selic, ou seja, os negócios que ele vai fazer é com base nessa meta, entendeu? Então, quando ele elevou o meio ponto percentual, o que ele fez? Ele tira, que é isso que o Olival falou, ele tira dinheiro de circulação, como é que ele tira? Ele vende títulos. E vende títulos a quanto? Ofereça R$ 11,25, R$ 11,24, R$ 11,20 e é dessa forma que ele baliza. Então, é dessa forma. E aí, o que acontece? O governo se sente às vezes motivado a emitir títulos, mas aí o Banco Central implicitamente está dizendo, olha, se você colocar, você vai ter mais gastos e depois você vai ter que cortar os gastos não financeiros, que os financeiros vão se elevar, que é aquilo que você mostrou. Meio ponto percentual aumenta em R$ 10 bilhões a dívida pública. No próximo bloco, o custo do aumento da taxa de juros. Aguarde. Aguarde.